Boa tarde, tudo bem? Eu sou a educadora filha da família de Coquilho do Rio e estou aqui para apresentar um projeto aos meus aprendizes. Estou aqui apresentando um projeto de artes para aprendizes e ex-aprendizes. O nome do projeto será Lembranças da Quarentena. Nós vamos fazer cartões com desenhos de aquarela, lápis de cor aquarelável ou colagem ou em pastel. O importante é usar a imaginação. Podem ser paisagens, flores, desenhos geométricos, técnicas mistas, abstratos. Você vai fazer cada cartão para um amigo de classe da fábrica de cultura. Se você tiver 15 amigos participando, então fará 15 cartões. E receberá em troca 15 cartões, um de cada amigo. O mais importante é você usar a sua criatividade e principalmente a sua amizade, carinho e afeto. Coloque suas palavras de afeto e carinho atrás do cartão. Palavras de gratidão, fé, força, amor. Se você tiver um papel nesse tamanho A3, dá para fazer 4 cartões, só dividir ao meio. Se você tiver um papel canson A4, dá para fazer 2 cartões. O A4 dá para dividir em 2 cartões. E o cartão A3, dá para dividir em 4 pedaços. Para dar aula, eu vou ensinar uma técnica diferente para vocês. Lápis de cor aquarelável, aquarela, pode ser usado tecido, pastel, papel de presente. Casca de ovo, canetinha de diversas cores e até café e outros cartões. Então, cada aula, eu vou ensinar uma técnica diferente. E no dia que voltarmos à aula novamente, trocaremos esses cartões. Eu mesma vou fazer os cartões para cada um de vocês. Cada um de vocês vai ter uma lembrança humana, uma lembrança da quarentena. E assim, gostaria de receber de cada um de vocês também um cartão, uma mensagem de carinho. E um desenho bem legal, pode ser simples, mas o importante é o carinho. Tá bom? E com esses cartões, vamos fazer um livrinho. Então, cada um de vocês vai ficar com um livrinho de vários cartões de todos os amigos. Cada um de nós. Aí, em classe, faremos a capa e faremos o livrinho. O que vocês acham da ideia? Então, vamos à prática. O que vocês acham da ideia? O que vocês acham da ideia? O que vocês acham da ideia?